Foram feitos 57 testes na carceragem da Delegacia de Polícia Civil em dois vizinhos. Quinze casos foram confirmados em detentos que estão no setor provisório. A Vigilância Epidemiológica elaborou um projeto de ação em interdição da carceragem por um período de 15 dias, impedindo a entrada e saída de detentos, exceto para tratamento médico. Permanece proibido as visitas, ficando o acesso restrito aos profissionais de saúde e segurança. A atenção primária realizou atendimento médico no local e nenhum detento precisou ser internado por conta da doença. Eles apresentaram sintomas gripais e foram medicados.